Olá, crocheteira e crocheteiro, tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Day, do Ateliê Dayarte Crochê. E hoje, nesse vídeo, eu vim responder a dúvida de algumas lindonas que estão comentando aqui nos comentários dos vídeos. Pra mim explicar qual cor deve prevalecer em uma combinação de cor, a mais clara ou a mais escura. Então, pessoal, eu sei que tem muita gente que já entende de combinação de cor, mas tem muitas meninas iniciantes do nosso canal que precisam esclarecer essa dúvida. Então, eu trouxe esse vídeo pras lindonas aí que estão iniciando e que tem essa dúvida no crochê, tá bom? A dúvida é a seguinte, qual cor deve prevalecer na combinação? A mais escura ou a mais clara? Pessoal, vocês decidem, tá bom? Se você está fazendo uma peça pra encomenda, você deve perguntar pra sua cliente qual cor que ela quer que prevaleça, certo? Na combinação de cor, dependendo das cores que ela escolher. Se você está fazendo pra pronta entrega, você decide qual é a cor que você quer que prevaleça, dependendo do efeito que você quer dar no seu tapete, tá certo? Se você quer uma cor mais forte, mais vibrante, sempre eu deixo prevalecer a cor mais escura, tá certo? Se eu quero um tom mais delicado, um tom mais clarinho, eu sempre deixo prevalecer a cor mais clara, então, fica ao critério de vocês, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês algumas combinações de cores que eu tenho aqui na minha pronta entrega, só pra vocês entenderem como que funciona, tá? Então, temos essa primeira combinação de cores, onde a cor mais escura é o verde esmeralda e a cor mais clara é o rosa bebê. Nesse caso, eu queria uma tonalidade mais forte, uma combinação mais acesa, mais viva. Então, eu deixei prevalecer o verde esmeralda e deixei em segundo plano a cor mais clara, que é o rosa bebê, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês a próxima combinação. Essa próxima combinação também é bem interessante, porque nesse caso aqui, eu quis deixar, eu quis fazer um tom mais claro, um tapetinho, um tonzinho mais pastel, um tonzinho mais neutro. Então, eu deixei prevalecer o rosa, tá? Esse rosa é um rosa bebê, eu deixei prevalecer o rosa bebê e deixei em segundo plano a cor mais escura, que é o castanho, tá bom? Vocês vejam que deu um efeito mais clarinho, um tapetinho mais neutrinho. Então, assim, fica também uma combinação super bonita. E como eu já falei, isso fica a critério de vocês, tá? Depende do que vocês querem criar naquele momento. Se é um tapetinho mais clarinho, mais neutrinho, ou se você quer criar um tapetinho mais, com a cor mais vibrante, mais chamativa, tá bom? Então, eu acho que essas duas combinações aqui, já deu pra vocês entenderem bem. Eu poderia ter feito ao inverso aqui também. Bem, ao invés de deixar prevalecendo a cor mais clara, eu poderia ter deixado prevalecer o caramelo aqui, pra ficar um tom de tapete um pouco mais escuro. Porém, a minha intenção, como eu já falei, era criar um tapetinho mais claro. Então, eu deixei prevalecer a cor mais clara nesse caso aqui, nesse modelo. No nosso próximo modelo, eu tenho essa combinação de cor aqui, que é o marrom café com o caramelo. Então, nesse caso aqui, eu deixei prevalecer a cor mais clara. E eu deixei o marrom café em segundo plano. E a cor que prevalece aqui é o caramelo, tá bom? Poderia também ter feito ao inverso, se eu quisesse um tapete mais escuro, tá? Geralmente, clientes que gostam de tapete bem escuro, gostam dessa combinação, tá? Tanto faz você colocar aqui a cor predominante, o marrom café, e deixar em segundo plano o marrom claro ou caramelo, que também daria muito certo. A nossa última combinação, eu deixei prevalecendo a cor mais escura, que é o amarelo, tá? Nessa combinação aqui, eu utilizei o amarelo, o ouro e o cru, tá certo? Então, nessa combinação aqui, a cor que eu quis deixar predominante, porque eu queria uma peça mais viva, uma peça mais escura, uma peça mais chamativa. Então, eu deixei predominando o amarelo, e deixei o cru em segundo plano, tá certo? Mas, eu poderia também deixar o amarelo em segundo plano, e deixar em primeiro plano o cru. Independente das cores que combinam, como aqui o amarelo, eu fiz a combinação com o cru, tá? Independente da cor que você escolher, quem escolhe a ordem das cores aqui nas combinações, é você, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se vocês não entenderam, se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui pra mim nos comentários, que no próximo vídeo, nos próximos vídeos aí de combinações de cores, eu posso estar respondendo pra vocês, tá bom? Como eu já falei, quando eu faço vídeo de combinações de cores, por exemplo, ah, o verde esmeralda combina com rosa? Combina. Então, qualquer um, qualquer ordem de combinação aqui, vai dar certo na combinação de cor. Eu espero que as lindonas que fizeram a pergunta tenham entendido também. Se não entendeu, ainda restou alguma duvidazinha, deixa aí nos comentários pra mim. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, ative o sininho das notificações, e aperte a opção todas, pra todos os vídeos que eu postar por aqui, vocês ficarem sabendo em primeira mão, tá certo? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.